Vamos lá, vamos fazer o xorão agora, olha o xorão, o xorão vai jogar agora aí, o xorão voltou, mas isso não deu certo, mas foi deu certo, mas foi deu certo, mas é um homem muito fraco, mas é um homem muito fraco, mas é um homem muito fraco, por isso ele tá no jogo, dançado o jogo, sem limite, não, 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 5, 5 na 2, vai novamente, vai de novo, vai pra cima do jogo, beleza, o pegou na ponta, mas tá bom demais, tá bom, o jogo da concluação do jogo agora, já estamos 5, 6, 5, então tem muito jogo pra frente, são muitos jogos, tá, são jogos demais, e você vai passar um jogo demais, muito jogo, legal, legal mesmo, vamo lá, vamo lá, vamo lá, mais um ano do rapazinho, vai pro buna, volta ali, pode errar a sua mão, que é bom, passou. Derrou a sua novamente, vai de lá, vai pra cima, eu vou mandar você ir embora com a Marquinha, É a sua mesma forma. O questão é uma coisa que me ajuda, que é o que você tem. Não, não, não. É um gol, está o que você tem. É o gol, está o que você tem. Foi, 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 foi. Foi, 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 foi. Foi, foi. Bateu. Foi, foi, foi. Foi jogada, foi jogada estudada, foi estudada, vai novamente. Não, não, essa bola, era pra abrir. Não, não, me der oportunidade. Não para, não para o campeonato O Galvão Coelho está falando E eu cheguei agora Vai que vai, vamos fazer Vamos fazer a bola O pessoal Opa E vai, vai, vai E vai, vai A continuação do jogo de novo A continuação do jogo novamente Porque acontece agora nesse minuto Diretamente aqui do Recanto da Zema O campeonato de Sinuca É o campeonato, o campeonato está muito bom É o jogo muito aberto Tem que caprichar Tem que caprichar Opa, opa O jogo está sendo muito E o Bruno está devagar O Bruno está devagar, está com medo E o jogo com medo E o cantor é Fogueira O cantor está velho E está dando É Fogueira Não, não, o Galvão É o Fogueira É o Fogueira Opa Eu não esqueço do casal Fogueira É, que é o ressono do Fogueira Opa Eu vou te mandar você embora Só a magia do seu Só ele é bom A quatro É, que é o seu namorado Vai saber que você tem outro Vai, vai, vai Jogo em perdão O jogo é muito interessante Eu fui interessado demais Eu peguei tudo por todo esse jogo! Não vai bater na minha não, velho! Não vai bater na minha! Viu? É o jogo que vem na praia pra você! Eu tava na praia! É assim por... Cadê? Cadê o Edson Nogueira? O Edson Nogueira? O segundo jogo que acontece em minutos e minutos, é rico! Filma aí o Edson Nogueira! A prisadinha do Edson Nogueira! Vamos fazer a importância agora do Bruno Bruno! E a bunda atrás dele tá dando pra ele também, viu? É Edson Nogueira, a prisadinha! É! Tá filmando? Simbora! Simbora! Ô, tô com errado! Eu vou mandar você embora com a Marquinhos! É uma pessoa muito errada! É porque o Edson Nogueira vai saber que você... É! A bola pra dentro! Caprichado do Capricho! Capricha! É o Edson Nogueira! É o Edson Nogueira! Ó! Ó! É! Foi legal! Ei Bruno! Não considera perdido de gato porque... Esse jogo... Olha só! Ei! Não tem uma paia legal! Se você falhar e não botar a bola, você perde o jogo! O jogo tá seguro aqui ó! Olha só! O que tá acontecendo? Errou! É! O que aconteceu no jogo! Tá bom? Tá bom! Tá bom! Eu vou pra tirar o jogo! Isso! Dá suicídio! Dá suicídio! Foi lá mal! O jogo tá acabado! Ahhhh! É que ele jogou errado, que a bola não deu certo e pegava o certo e subiu! É! Pega pra 3, 3 bolas, 3 bolas O que aconteceu foi isso aí, pega aqui não, do mesmo jeito Vamos pegar! Pega do mesmo jeito Ah, o jogo tem tarde né, a gente vai fazer o que ela passou Ah, Zé É um jogo que a gente falou Muito errado, hein? Que a gente falou agora? Que a gente falou agora? É! 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 Que ele é homem, rapaz! Que ele é homem, Bruno? Que ele é homem, Bruno? Quando você chegar E quando o jogo chegar E quando o jogo chegar E quando o jogo chegar Ó, 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 ó É um jogo legal. Um jogo que ia confessar. Um por um. Um por uma. Uma por uma que ia confessar. É! Acabou! Calma fria! Calma fria! 10 mais 10, pessoal Calma fria! Calma fria! Calma fria! Calma fria! Calma fria! É perdedor novamente, é perdedor E o meu É perdedor no Vigilão É Quatro escuros Ô, Bruno, Vigilão Nossa, eu não tenho Vigilão pagando um salgado Vamos pagando para a população É melhor partida, a Zeta Cosa ganhou Boa noite Boa noite também